Sem querer querendo eu te liguei Disco sozinho, meu celular tá com problema no display Uma hora dessa por sinal, desculpa Mas já que me atendeu, escuta Se passar de um minuto, pode desligar na minha cara Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da gente fazendo amor Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da gente fazendo amor E sem querer querendo eu te liguei Disco sozinho, meu celular tá com problema no display Uma hora dessa por sinal, desculpa Mas já que me atendeu, escuta Se passar de um minuto, pode desligar na minha cara Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade da gente fazendo amor Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da gente fazendo amor Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade da gente fazendo amor Sem querer querendo eu te liguei Disco sozinho Meu celular tá com problema no display Yeah Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso